E esse outro carro aqui, cara Eita, minha viatura capotou Minha viatura capotou Nossa, olha ali, galera Olha ali os caras ali, ó Olha ali os caras ali, mano Pega, 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 pega Vai, vai Já era, vacilão Já era, já era, já era Fala, galera Beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí Da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera E já de início, mano Eu gostaria de pedir a vocês aí Pra tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo Vamos bater uma metazinha aí De dois mil likes, galera E muito obrigado, mano Nós chegamos aí aos cem mil inscritos Já passamos, no caso, né E... Galera, o especial Eu vou fazer um vídeo especial aí De cem mil inscritos, entendeu Tô esperando a câmera chegar Mas antes Eu vou fazer uma live especial De cem mil inscritos Ainda não sei o dia, entendeu E... Se você quiser jogar também A gente vai jogar muito Alguns jogos ainda juntos, entendeu Contando como especial também Vou fazer vários especiais E eu espero que vocês gostem, mano Hoje, galera Eu estou aqui com essa viatura aí Da Polícia Militar Do estado de Santa Catarina Eu nunca tinha visto a viatura Mas aí eu olhei lá E achei ela muito bonita, mano Aí eu consegui um mod dela aí Pra estar trazendo aqui pra vocês Beleza? Então já vamos iniciar O nosso patrulhamento aqui, ó Aqui em Los Santos, mano Ativar o nosso rádio A gente carrega a PQRV do Copom Só no aguarde Da nossa primeira QRU, ó E já recebemos Um chamado aqui, galera Que é a moto da polícia Uma moto aqui Da delegacia de polícia Acaba de ser roubada, mano E o cara tá vindo Com ela por aqui, ó O cara tá nessa rua Aqui com a moto, galera Ó, ó, ali, ó Já temos contato visual Eita, eita Caramba, mano Cercamos ele aqui Aqui ele não passa mais, não Nossa Parou, parou, maluco Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, parou, parou Sem pinote, sem pinote Deita no chão, deita no chão Deita no chão Isso, garoto Boa É, galera Aqui nós conseguimos agir rápido, mano Ó Ó o trem aí, cara Conseguimos agir rápido aqui E prender esse indivíduo Entendeu Chega aqui, maluco Chega aqui, ó Entra aqui na viatura Não, não fala nada, não Só entra aí na viatura Entra aí, ó Estamos aqui com a Palio Weekend, galera Esqueci de falar isso com vocês E vamos, mano Solicitar aqui Um veículo Pra tá removendo, né Essa moto aqui da polícia Que ela não pode ficar aqui assim, não Entendeu Deixa eu tirar ela aqui da rua, mano Minha viatura tá atravessada aí No meio da rua Só manobrar a moto aqui Vamos colocar ela aqui na calçada E com isso chamar o guincho aí Pra tá removendo a moto, né Beleza, galera E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento aqui Em Los Santos, mano Só vamos levar esse maluco aqui A delegacia, ó Vamos levar ele até a delegacia E continuar com o nosso patrulhamento aqui em Los Santos Já começamos aí Logrando o êxito aí na primeira QRU que nos foi Repassada aí pelo Pocom Tem um guarda solicitando apoio aí, mano Só que agora a gente não pode A gente tem que deixar esse maluco aqui na cela dele Aí Vamos lá Chega aí, meu brother Sem fazer gracinha Porque se você fizer gracinha Eu te dou um choque aqui E você vai ficar Elétrico Beleza Entra aí, malucão Tirar suas algemas Entra Tá com medo? Eita ferro, cara Você não tá querendo ficar nessa cela aqui, não? Você tá querendo ficar em outra cela? Entra aqui logo Chega aí, chega aí Mano Tá vendo, galera? Eu evito bater nos caras Só que os caras não colaboram, velho Entra aí, maluco Entra aí Entra aí, cara Entra ali, mano Entra aí nessa cela aí, ó Então vem cá Eu não vou bater nele, galera Entra aqui nessa daqui, ó Vem cá Chega aí, chega aí Entra aqui nessa Deixa eu tirar esse ride aqui Você não Desobedece não, rapaz Eu tô mandando você entrar na cela Você pega e entra lá na cela Filho da mãe Viado Agora você fica aí Agora você vai dormir do lado de fora Lá tinha colchão, pelo menos Seu trouxa Vambora, galera Continuar com O nosso patrulhamento Beleza, galera Saindo aqui da delegacia Ó Aí, galera, ó Tenham segurança Solicitando apoio aqui da polícia Porque tem um indivíduo Causando problemas lá Vamos ir aqui Em código 2, ó Apenas com o giroflex ligado Pra gente chegar lá Com uma certa brevidade E resolver essa QRU aí, né Que não... Eita, maluco Não para, não O cara parou no meio da rua, velho Resolveram essa QRU Que nos foi repassada aí Você que tá assistindo Pela primeira vez, mano Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Viatura aqui bem top, ó Caramba, mano Só que a gente vai ter que pegar A rodovia aqui Porque tá um pouco longe, hein Vambora Mas vamos lá, mano Vamos que vamos Agora a gente pega A primeira direita aqui, ó Enquanto isso A gente vai observando Alguns veículos, né, galera Aí, ó O malucão parou O carro dele aí no meio Da rua Galera Estamos chegando aqui Na localidade Que nos foi repassada aí Pelo Copom, mano Vamos até desligar Não, vamos deixar O Giroflex ligado Vamos parar aqui A viatura, ó Porque parece que é Na entrada aqui Da estação de metrô, cara Lá na parte de baixo Vamos pegar aqui A nossa pistola, entendeu Pra gente tá entrando Pra gente tá Adentrando aqui A estação de metrô, cara Vamos rápido Com certeza deve ser Algum indivíduo Causando algum problema Que segurança Tá querendo que ele se retire E ele não quer sair, mano Aqui, ó Opa Boa noite aí E aí, meu brother O que que tá acontecendo aí, mano Vamos conversar aqui Com ele, galera Pode ser que eu não tô conseguindo Conversar com ele Aqui não, mano Olha lá, ó Boa noite, seu segurança Tudo bem É, o que que tá acontecendo Ele tá falando aqui, galera Que esse indivíduo É Tá meio que suspeito Entendeu Com, sei lá, mano Tickets Não tô entendendo direito, galera Eu não sei Em inglês, entendeu É, ele tá querendo Que ele sai daqui, galera Ele tá querendo Que ele se retire, né Que o guarda Que o indivíduo Que se retire Agora vamos conversar com ele aqui Pra ver qual que é o problema Ó, o nome dele é Alex Frost Entendeu Alex Frost, mano Do sexto universo lá Dragon Ball Super, ó Beleza Vamos checar o nome dele aqui Via copom Alex Frost Pra ver se tem algo de regular Com esse indivíduo Ó, o suspeito é procurado Pela polícia, galera Tá certo Então o que que o guarda falou O guarda viu isso Pelo documento de identidade dele Que ele era procurado Pela polícia E acionou a polícia aqui Rapidamente, mano Um ótimo serviço Feito pelo guarda Meu senhor O senhor está preso, entendeu Porque o senhor é procurado Pela polícia Opa, ó Não fala nada, não Só coloca as mãos pra cima aí Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Não quis colocar as mãos pra trás Então vou fazer você deitar Pra te algemar Vagabundo Vamos algemar ele aqui, galera Pra gente tá levando ele Até a delegacia mais próxima, né Aí Prendemos aqui o Alex Frost Procurado Procurado pela polícia Muito obrigado aí, seu guarda Tenha uma boa noite, beleza Vambora, galera Agora vamos levar esse vagabundo aí Levar não, né Vamos solicitar uma viatura de transporte Pra levá-lo, né Até a delegacia mais próxima Você tenta fazer gracinha Que eu corto você na bala aqui Ô vagabundo Corre aí Ele tá vindo aí de boa, mano Aí Vou mandar ele ajoelhar aqui E aqui eu consigo solicitar uma viatura aí Pra tá lev... Opa Cala a boca, maluco Cala a boca, ajoelha aí Ajoelha aí Não, não Não é pra ele entrar aí, não, cara Não é pra ele entrar aí, não Vamos solicitar uma viatura aqui, galera De transporte E assim que a viatura chegar Nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza Galera, recebemos um chamado aqui Pra tá apoiando os policiais A uma perseguição com indivíduos armados, galera Eita, mano Caraca, velho O carro veio vazado Estou indo aqui em código 3, galera Com a sirene e o giroplex ligado Parece que o indivíduo tá lá dentro O indivíduo tá lá embaixo, mano É isso mesmo É isso mesmo, galera Olha ele lá, ó Vamos pular aqui então E vamos atrás dele, mano Foda que aqui a gente tá sozinho, né, galera Olha o carro deles lá, ó E eles já estão disparando contra a nossa viatura também, galera Vamos manter uma distância aí, ó Acertei um pneu dele Caramba, mano O cara tá no jipe Eita, furaram o pneu da viatura, galera A gente vai ter trabalho, mano Solicitar apoio aqui aéreo Solicitar apoio aqui de mais viaturas Pra tá me auxiliando aí, mano Olha o pneu da viatura O pneu da viatura foi furado aí, mano E eles estão disparando contra a nossa viatura, cara Vamos tentar acertar Caraca, mano Eita, eles vão parar o carro Eles vão parar o carro Eles vão parar o carro Vamos pegar aqui, ó Nossa metralhadora, galera Cadê, 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 cadê Caramba, mano Caramba Vai, 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 vai Entra na viatura de novo Entra na viatura de novo, mano Foda que a nossa viatura tá com o pneu furado, mano Tá só na roda Agora, mas com essa quantidade de viaturas que chegou aqui Nós vamos conseguir lograr êxito aí na prisão desses indivíduos Nós só temos que tomar cuidado pra ninguém morrer, né, mano E esse outro carro aqui, cara Eita, minha viatura capotou Minha viatura capotou Nossa, olha ali, galera Olha ali os caras ali, ó Olha ali os caras ali, mano Pega, 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 pega Vai, vai Já era, vacilão Já era, já era, já era Eles estão cercados aqui, galera Eita, mano Eita, eita, eita Mata, mata, mata esse cara Não, no frente não Mata ele Olha aqui, ó Tem policial ferido, mano Tem policial ferido aqui, ó Vamos solicitar aqui uma ambulância pra tá atendendo esse policial Policial ferido, velho Galera, olha aí O Renault Logan e o Gol G6 aí Também do estado de Santa Catarina, galera Tivemos trabalhos aqui pra deter todos esses indivíduos Olha a quantidade de corpos que tem aqui no local Eita, mano Tá louco Ó Malucos aqui com os corpos As mãos As armas do lado das mãos dele Vamos solicitar aí Um guincho, né, galera Pra tá removendo esse Pra tá removendo esse Esse veículo deles aqui Vamos solicitar o guincho E também solicitar o médico legista, né Pra tá removendo os corpos que estão aqui na área Olha lá, a ambulância já chegou, mano Espero que eles atendam primeiro Os policiais Já solicitei os médicos legistas Vamos ver quem eles vão atender primeiro Ah, deixa aí, né Agora tá por conta dele Os médicos legistas também estão vindo E esses indivíduos aqui, ó Não vou abordá-los Porque eu estou sozinho Caramba, maluco Olha lá, a ambulância tá atendendo o policial, galera A ambulância tá atendendo o policial aqui Ó Eu creio que não tem jeito mais não pra ele, mano Eu creio que pra ele já era aqui Fim da linha Ainda bem que os médicos legistas já estão vindo pra tá Olha lá, o policial morreu, mano O policial morreu, já era, galera Vamos trocar a nossa viatura, né, mano Porque ele tá com o pneu curado E continuar com o nosso patrulhamento aqui em Los Santos Que tá agitado, mano Aí, galera Já retomamos o nosso patrulhamento aqui na área, mano Vamos ficar aqui agora dando umas voltas por aqui Passando um pente fino aqui nessa área Pra ver se a gente encontra algo de regular, cara A gente aborda alguns veículos Alguma coisa assim, entendeu? Ó, recebemos uma chamada aí De que tem uma moto da polícia que foi roubada, mano Só que deixa isso aí pra outra guarnição, ó Vamos abordar esse veículo aqui, galera Opa E o veículo tá cheio, hein, mano O veículo tá cheio Já deu sinal pra ele tá encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem Já deu sinal pro veículo encostar, mano Eita, nossa Eita, ali ele já Ó, esse cara não tem condições de dirigir, não, hein, galera Esse cara não tem condições de dirigir, não, mano Ó, agora vamos atrás dele Eu já mandei ele encostar Se ele não encostar eu vou pregar a bala nele, cara Ó, agora parece que agora ele encostou, mano Parece que agora ele encostou, galera Pega pistola aí, maluco Pega pistola, pega pistola Sai do carro aí, ô cidadão Sai do carro Sai do carro Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Deita no chão aí Deita no chão Anda logo Cara atropelou uma pessoa ali, mano E vocês aí, vocês não vão sair do veículo, não? Sai todo mundo do carro Caramba Ô, maluco, você aí, ó É... Identidade, por favor Sua identidade Vamos olhar aqui, galera O nome dele Caramba, velho Que nome feio Eita, 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 eita Sai aí Sai desses menus todos Aí Pera aí, maluco Me deixa sua identidade aí de novo Ó, galera O nome dele, ó Carbon Corbo, né Zimbobuá Caramba, mano Zimbobuá Eita, ferra, hein, mano Esse daí é um verdadeiro palavrão Ó, ele não tem nada de legal com... Constado aqui no nome do indivíduo, né A ficha dele tá limpa E você pode seguir viagem, maluco Circulando 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 Beleza Sai fora Agora, maluco A sua identidade que eu quero Beleza? A sua identidade Seu nome é Manuel Barroso Manoel Barroso Beleza Vamos ver se tem algo de irregular aqui no seu nome Também não tem nada de legal aqui com seu nome Então você pode seguir viagem, maluco Você some da minha vista Beleza Vai, vaga Ah, você vai levar o carro? O carro é seu, né Oh Eita Sai daí, maluco Sai daí Sai daí Sai daí Tô deixando você levar o carro, não Caramba Vai embora É pra você ir embora a pé Não é pra você ir embora no carro, não Vagabundo E você, maluco Sua identidade aí Carro vai ser apreendido, galera Ele acabou de atropelar uma pessoa aí Ciaran Olha que nome feio, mano Deer É isso mesmo? É Vamos esperar o copão nos passados Também não tem nada de legal com esses indivíduos aqui não, galera Você pode ir embora A pé A pé Se entrar nesse Cara tá me tirando, cara Que maluco tá me tirando Sai daí logo, vagabundo Tô mandando você entrar no carro aqui não Vai embora a pé logo Vai logo Viado Some daqui, rapaz Deixa eu fazer uma busca aqui agora nesse veículo O chão aí tá confortável, maluco O chão aí tá confortável pra você Vamos olhar aqui se eles ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, galera Aparentemente não tem nada Entendeu? Ó, tem um som aqui no carro que a gente tá abordando Ó, esse Cruze Chevrolet Cruze Aqui não tem nada Vamos olhar o banco aqui do passageiro Tem uma bicicleta aí em cima só Eles devem que estavam indo passar o final de semana em algum lugar Alguma coisa assim, mano Só que eu mandei parar, atropelou uma pessoa Tá preso, cara Vamos olhar aqui no banco da frente agora Ó, aqui tá vendo? Tem uma garrafa de álcool aqui, galera No capu, mano Você achou que ia esconder, maluco? Você achou que ia esconder essa garrafa de álcool? Você perdeu, vacilão Brian Garcia, galera Que é o nome desse vagabundo aqui Tá bêbado Deu pra ver que ele tá meio alcoolizado aí E por isso deve ter atropelado aquele indivíduo ali, né? Aquela pessoa Vamos solicitar aqui o Guincho pra remover o veículo dele Né? O Guincho já foi solicitado aí pra remover o veículo dele até o pátio do Detran E nós vamos solicitar também uma viatura de transporte para esse vagabundo aqui Beleza, galera? Ó o Guincho chegando aí já, mano O Guincho já chegou A mágica, ó Plim Viu? É assim, galera O Guincho já tá levando o veículo dele lá Agora é só aguardar a viatura chegar Que também já está chegando, ó Veio uma viatura descaracterizada E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Eita, policial barbeiro Vambora, galera Galera, nós acabamos de receber um chamado ali, ó Pra tá recuperando desse ônibus aqui que vocês estão vendo, ó Que ele é roubado, galera Ele é roubado Parou, 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 parou Parou Esse cara não vai querer parar o busão não, galera Esse cara não vai querer parar o busão não Só que escapar daqui ele não vai não, mano Escapar ele não vai não Pega pistola, pega pistola, pega pistola Sai do ônibus, sai do ônibus, sai do ônibus Sai do ônibus, vagabundo Tem passageiro lá dentro, galera Deita no chão, deita no chão Deita no chão Você sequestrou o ônibus, rapaz Seu vagabundo E ainda causou dano aí ao veículo das outras pessoas, ó Vamos algemar ele aqui, galera Cara, vagabundo, rapaz Ali, ó Outra viatura chegou aqui pra nos dar apoio Vou até pedir ele mesmo pra levar Ô, maluco Leva esse cara aqui, ó Cara, ele não vai levar Outra viatura vai ter que vir buscar esse cara aqui E nós... Eita, nossa senhora Você tá barbeira, hein, bicho Pelo amor de Deus Tá louco E eu, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui 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 Tchau, tchau.